Quem sabe levar a sério o dinheiro sabe que não basta ter o app de um banco. Tem que ter um banco sério por trás desse app. E quem sabe Safra? Abra uma conta no Safra. É fácil. É pelo app. Um jeito super simples de ter um banco super sério pra você. Com cartão de crédito com experiências exclusivas. Empréstimo com taxas especiais. E ajuda de especialistas pra investir. É simples. E é Safra. É pra quem sabe. Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra.